É isso aí, amigos. Resolvi esperar esse trecho aqui para gravar uma parte B usando o ângulo mais aberto. Mantive 30 fps. Esse aqui é um trecho que eu acho lindo da estrada. E outra coisa, eu vou ter que postar em parte 1 e parte 2, uma vez que eu edito os vídeos no celular e o aplicativo não dá suporte a vídeo em 4K. Ele até suporta a edição de vídeos em 60 fps e tal, mas 4K ele não suporta não. Deixa eu pôr a velocidade aqui para tudo poder enxergar quem curte. Aqui não tem muito o que fazer, né? Ônibus em curva. Tudo tem limite. Não tem ninguém que eu já olhei pelo outro lado. É isso aí. Não tem ninguém que eu caso. Isso é uma perda que meus filhos não se necessários está tudo bem? Não tem ninguém que eu faço aí. Há alguns filhos que eu já estou fazendo aqui. Tá uma perda que eu quero fazer, né? Não tem ninguém que eu quero ver com o tempo. Ok, não tira. Então eu vou fazer com o que eu faço aqui agora. E aí, tava com o tempo que terminou. Se faz um bem a pintura, também que está devagar Oh, que maravilha! Não vem ninguém Vamos lá, vamos lá Enchei aqui a recirculação para não encontrar esse cheiro de queimado Isso é sacanagem, cara Porque isso aí a galera faz proposital Isso aí não é acidental, não Essa curva aqui dá um visual lindo Não tem como fugir de buraco, tem mesmo Reportado radar à frente É isso aí, amigos Estamos na Petrobras Olha, isso aqui já é Angra dos Reis É isso aí Até sempre dá uma passada aí pelo canal Os malucos, uma vez que eu nunca chamei ninguém Eu insisto nisso Um salve Até a próxima aí Deixa eu ver quantos minutos deu isso aí Tchau